Música Faltam poucos dias, em pouco mais de 48 horas termina o prazo para você se inscrever no vestibular da CAF que inclui é claro uma das maiores universidades do sul do Brasil, estamos falando da Univale e estamos conversando com o professor Luiz que é responsável pelo processo seletivo da Univale Qual é a expectativa para esse vestibular em termos de participação e quantos cursos vão ser oferecidos, professor Luiz? Roberta, a nossa expectativa é muito grande, apesar de ser o vestibular de inverno, que é um vestibular tradicionalmente menor mas a nossa expectativa é grande no número de inscritos, o número de cursos é em torno de 40 cursos espalhados em todos os campos da universidade Bom, o que o pessoal que está nos vendo em casa agora e que quer aplicar, quer investir numa carreira de repente numa nova carreira ou o estudante que está saindo do ensino médio, quer adentrar no mercado de trabalho o que ele precisa para efetuar a inscrição? Muito simples a inscrição do vestibular da Univale basta acessar o endereço eletrônico da universidade, univale.br barra vestibular preencher o formulário de inscrição, fazer a sua opção de curso emitir um boleto bancário e pagar em qualquer agência bancária mais perto da sua casa então é um momento fácil de fazer, bem tranquilo e a prova também está logo aí que é no mês de junho Bom, para quem eventualmente tem pretensão de um curso já decidido, tem alguns cursos que não oferecem vestibular agora durante o inverno no vestibular de inverno Exato, a universidade no meio do ano não oferece a totalidade de cursos tem alguns cursos que tradicionalmente eles têm apenas um ingresso e é no vestibular de verão E aí para saber tudo isso, o ideal é adentrar ao site da universidade, univale.br e aí ali vai ter todas as informações dos cursos disponíveis? Exato, no site da universidade você vai encontrar o quadro de cursos, o número de vagas pode acessar campo por campo, ver os cursos que nós estamos oferecendo em cada campo e o número de vagas Professor Luiz, quem eventualmente não quiser entrar na universidade por conta do vestibular existe também, depois do dia 15, outras formas de ingresso? Sim, nós já estamos com uma outra forma de ingresso da universidade que é o seletivo especial O seletivo especial tem como característica que o candidato não realiza nenhum tipo de prova Ele concorre com o seu histórico escolar do ensino médio, mais o seu currículo profissional Então, nós já estamos com inscrições abertas também, desta modalidade de ingresso Basta os candidatos também acessar a página da universidade preencher o formulário, entregar os documentos em qualquer campo da universidade ou até mesmo enviar pelo correio e participar Bom, em relação ainda ao vestibular, tradicionalmente quais são os cursos mais disputados, professor? Os cursos mais procurados tradicionalmente no nosso vestibular são medicina, direito e agora, em razão da situação econômica do país e do desenvolvimento que o país vem sofrendo as engenharias Hoje as engenharias são os cursos mais procurados da universidade A própria arquitetura está super em alta, é um curso bastante procurado e um curso também muito bem conceituado A Univale também conquista vestibulandos por conta também do conceito que ela tem no mercado Exatamente, nós temos cursos conceituados já no mercado e isso a gente verifica na procedência dos nossos candidatos Então, nós temos candidatos de todo o sul do país, de outras regiões do país que vem até Santa Catarina, vem até Itajaí, Balneário Camboriú, Florianópolis para cursar os cursos da Univale Isso pela fama Em nome do que o curso tem feito durante todos esses anos Isso é muito bom, viu? Muito bom Então, até dia 15 as pessoas têm o prazo para fazer essa inscrição Até o próximo dia 15, em horário bancário, você pode efetivar a inscrição para o vestibular da Univale Bom, e ficar atento também porque a universidade, além dos cursos tradicionais de graduação oferece cursos de mestrado, de doutorado, também cursos de pós-graduação em várias áreas além de cursos estratégicos e muito direcionados para determinado campo de trabalho exemplo da arquitetura oferece cursos específicos de curta duração enfim, sempre vai ter um curso que vai ajudar no seu aperfeiçoamento profissional o negócio é procurar na página da Univale www.univale.br e se informar mais a respeito desse concurso e dessa grande universidade que é parceira sempre do Bem Viver Obrigada, professor Luiz, sucesso!